O que é o livro? Eu conheci esta história, mas fui obrigado a conhecê-la nas últimas semanas em detalhe. A verdade é que quando um livro conhece a luz do dia, aquilo que interessa conhecermos, na verdade, é a obra e o seu autor. Quem o apresenta, menos que seja o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é mais ou menos indiferente. Eu acho que o Ricardo me convidou, não sabia nessa altura, e não sei se sabe hoje com muito detalhe, que eu conheço o Rio de Janeiro mais ou menos com uma palma das minhas mãos. Eu já lá fui dezenas de vezes, muitas em trabalho, muitas em passeio ou mesmo em férias. Inclusive já voei para o Brasil, para o Nordeste ou para o Sul, como destinos finais, mas entrei sempre pelo Rio de Janeiro. Eu não sei se há muitas pessoas nesta sala que fizeram o mesmo e não me peçam para explicar as razões, porque é um pouco esse encanto. Ou seja, há cidades assim, cidades que parecem quase pessoas, na forma como nós nos sentimos tão próximas delas. Uma das primeiras vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, fiz aqui esse exercício de memória, eu perguntei, na minha inocência, enquanto percorria aquilo que eles chamam a linha vermelha, para chegar de táxi à Zona Sul, qual era o plano que existia, isto já foi há muitos anos, para acabar com os bairros de lata, ou seja, com as favelas. O táxista olhou assim para mim, pelo retrovisor, lançou um sorriso mais ou menos truscista, um sorriso de carioca, e disse que não havia plano. As favelas não iam acabar, antes pelo contrário. Depois disso, eu li muito sobre o assunto, visitei as favelas com alguns amigos locais, é claro que fui às mais sexys, estou a falar da Rocinha, que parece um presépio à noite, ao Vidigal, que é relativamente próxima. Vi muita gente com ar de bandido, mas também vi muita gente mais ou menos como nós, que estamos aqui nesta sala. E vi muita gente com vontade de sair da favela. A verdade é que isso está a acontecer, durante o governo Lula, cerca de 30 milhões de brasileiros, não todos do Rio de Janeiro, bem entendido, mas cerca de 30 milhões de brasileiros entraram naquilo a que nós já chamávamos, nos anos 70 e 80, a classe média. Vale à verdade, volto ao princípio, eu nunca fui ao complexo do alemão, mas sei bem onde ele fica. Quer dizer, nunca fui a uma maneira de dizer, porque, acreditando no poder da imagem, eu vi o documentário do Mário e do Pedro, e assim que me mostraram pela primeira vez, as pessoas da Valentim de Carvalho de televisão, tomei a decisão de o comprar para a SIC e para a SIC Notícias. Eu achei logo ali, e estava influenciado, é certo, pelas pessoas que me estavam a mostrar, mas eu achei que estava ali um retrato muito forte, muito poderoso, da vida e da morte no complexo do alemão. E achei que estava tão bem feito, que embora soubesse antecipadamente, teria capaz de dizer, se fosse assim a olho nu, que ele tinha sido feito por alguém que sempre viveu lá. Bom, eles não viveram sempre lá, mas viveram durante muito tempo, essa é a verdade. O livro que temos agora em mão, eu acho que lhe segue o trilho. Eu não estou propriamente surpreendido, eu não conheço tão bem quanto isso o Ricardo, tenho até vontade de o conhecer melhor, mas conheço, acho que o suficiente, e, como se diz às vezes na gíria jornalística, tirei-lhe a pinta às primeiras conversas. Eu acho que ele é um tipo com o mundo, é um tipo curioso, que é o mínimo que se pede a um jornalista, embora também não esteja muito em voga. É uma pessoa que não complica, que procura encontrar soluções onde muitas vezes nós encontramos problemas. Portanto, é um tipo que também podia viver no complexo do alemão, embora não propriamente com ar de bandido. Além disso, escreve bem e escreve depressa. Escreve para ser lido, o que parece sendo normal, e parecendo até aquilo que deve ser a verdade, acreditem que não é hoje em dia uma coisa tão frequente como isso. O que eu acho que nós temos aqui em mão, como complemento do trabalho que já vimos, espero que a maior parte de nós o tenha visto, é um trabalho de um jornalista a partir de uma história real. Eu, Noblesse Oblíge, vi-me confrontado com uma leitura em contrarrelógio nos últimos dias. Isto funciona sempre assim. Vale à verdade, as editoras fazem chegar os livros e as pessoas que os apresentam, leiam-nos a grande velocidade. Mas, aqui não me queixo, porque não só não me custou nada, pelo contrário, soube muito bem dormir menos umas horas poucas, aqui nas últimas três ou quatro noites, mas ficar por dentro do... mais por dentro ainda do complexo. espero que gostem tanto do livro como eu gostei, e que o achem um retrato tão poderoso como eu achei. Já achava quando vi as imagens, e nem sempre uma imagem vale mais do que mil palavras aqui, diria até que as duas realidades se complementam muito bem. Muito obrigado. Muito boa tarde, agradeço muito a vossa presença neste dia. O que o Nuno disse é um bocadinho verdade. Eu tentei, através deste livro, contar de forma simples uma história que é demasiado rica. Ou seja, não vale a pena grandes pormenores, grandes truques de escrita para contar uma realidade que é demasiado crua, e que vale por si. Ou seja, não é preciso inventar nada, está lá tudo. O Mário e o Pedro conseguiram passar-me o melhor possível as vivências todas que tiveram durante os anos em que praticamente viveram no complexo do Alemão, e eu tentei passar isso de forma crua e real, o mais possível, para o papel. O livro obrigou-me também a alguma investigação sobre o complexo do Alemão. Eu próprio não tinha noção da grandeza do complexo até pegar neste projeto. E o que encontrei, quer nas palavras deles, quer nas imagens em bruto que eles mostraram, quer nas fotografias, nas muitas fotos que o Pedro mostrou, em alguns documentos que me fizeram chegar também, encontrei uma realidade completamente diferente daquela a que todos nós estamos habituados, que nos entra pela casa adentro, sempre que se fala de favelas do Rio de Janeiro. Ou seja, o mais curioso aqui neste projeto foi que isto não era um projeto para falar sobre a bandidagem dentro de uma favela, porque para isso já existem muitos filmes de ficção, já existem muitas reportagens, muitas notícias a abrir telejornais. Este livro era para contar a história de gente boa, gente simples, gente humilde, que vive no complexo do Alemão. Teve o azar de nascer ali, é ali que vive, e tem que viver também com o estigma de viver no complexo do Alemão. O Mário e o Pedro conseguiram conhecer estas pessoas e entrar no complexo através de um dos moradores do complexo do Alemão, e depois eles próprios apaixonaram-se, não só pelas pessoas, como pelo lugar. Acho que é uma das coisas mais admiráveis em todo este projeto, é o facto de estes dois irmãos que estão aqui à minha direita, não se terem acomodado ao facto de estarem com uma vida boa no Rio de Janeiro. Ou seja, eles não se acomodaram, eles se quisessem podiam estar lá a estudar cinema, e a fazer o seu surf, e a fazer o seu yoga no calçadão. Quem esteve no Rio e o Nuno sabe o que é isso. É muito bom, é muito agradável. Mas eles continuaram a ir ao complexo do Alemão, eles abdicaram dessas horas de prazer para conviver com aquelas pessoas, e não o fizeram uma ou duas vezes. Ou seja, eles entraram no complexo para realizar um teledisco, e a partir daí não deixaram de ler. Continuaram a ir, continuaram a abdicar de muitas das suas coisas, para ir ter com aquelas pessoas, e acabaram por fazer um documentário, que quem já ouviu consegue perceber muito bem a realidade que eles conseguiram filmar no documentário. O livro, ou através do livro, eu tentei contar tudo o que está por detrás desse documentário que está nos cinemas. Ou seja, as vivências que as pessoas não percebem quando veem o documentário. Ou seja, o que passaram aquelas pessoas para conseguir realizar aquele documentário. Muitas das pessoas que se calhar viram o complexo Universo Paralelo nos cinemas, não têm a noção da dificuldade que é entrar com uma câmera dentro do complexo do Alemão. É praticamente uma coisa inédita, e o único jornalista que o tentou fazer, com uma câmera escondida, acabou morto. E foram dois portugueses, na altura com 23 e 26 anos, que conseguiram entrar no complexo do Alemão com câmeras, conseguiram fazer pesquisa, investigação, falar com alguns dos mais perigosos bandidos do Rio de Janeiro, e tudo isso não podia ser esquecido. Portanto, este livro, penso que surge como um complemento perfeito para a obra do Pedro e do Mário, a quem eu passo a palavra. Bem, já disseram quase tudo, portanto... Bem, queria agradecer, antes de mais, a vossa presença, à editora Presença também, ao Nuno e ao Ricardo, por estarem aqui, por partilharem este momento e muitos outros momentos. Para nós foi uma grande aventura. Nós vivemos um Rio de Janeiro tropical, inicialmente, portanto, fomos para lá com uma ideia, portanto, praia, coqueiros, surf, tudo aquilo que... o samba, tudo aquilo que, aos olhos, está mais acessível, digamos assim, e realmente tivemos o privilégio de entrar dentro do complexo do Alemão, e foi uma vivência que nos mudou completamente. Mudou porque tivemos acesso a algo que nunca tínhamos tido, que é ver a realidade como ela é. Mudou porque não entrámos e saímos logo, porque permanecemos, porque nos demos liberdade a sair do nosso círculo de segurança. mudou porque pela primeira vez acreditámos no nosso sonho e levámos tudo até ao fim para o conquistar. E isso, para mim, acho que é aquilo que me deixa mais feliz, é que é possível concretizar sonhos. E muitas vezes, todos os dias, na sociedade em que vivemos, não vemos isso, ou seja, vemos só o... vai lá, o lado errado, ou o lado negativo das coisas. E faz falta nós olharmos também para a vida de uma ou outra perspectiva e mudar. Tudo o que nós pudemos fazer, que está acessível a nós, nós temos que fazê-lo, não podemos encostar-nos à sombra da bananeira e ficar a ver as coisas passarem. Porque a mudança depende de todos nós, de cada um de nós. E eu acho que é isso, nós apaixonámos-nos por aquela história, por aquelas pessoas, sem saber bem como, porque ainda hoje olhamos para trás e passou já tanto tempo e realmente fomos privilegiados. A verdade é essa, porque estamos aqui vivos, porque passámos por momentos, muitas vezes, dificílimos. Mas acho que ajudou o facto de nós não termos a cabeça totalmente formatada. E isso também é algo que nos dá a pensar, que às vezes estamos todos os dias a ver o telejornal ou a vida de uma forma muito formatada e sempre que se refere a determinadas ideias, nós vemos-las sempre de um jeito. E acho que temos que dar liberdade, podemos entrar dentro de outros mundos e ver com os nossos próprios olhos. Portanto, foi uma grande aventura e acho que o livro espelha bem isso, espelha bem todo o caminho que foi feito. Houve muitas mais aventuras, com certeza, mas acho que está fiel, muito fiel àquilo que nós vivemos. Obrigado. Obrigado.